Muito obrigada pela oportunidade que nos dão. É sempre um prazer poder definir o trabalho que estamos a fazer. O projeto Uma Criança na Escola, com apadrinhamento de pessoas singulares de uma empresa, foi um projeto que surgiu a partir do trabalho que a gente tem feito nas comunidades. Vimos muitas crianças com vontade de ir à escola, mas muitas delas iam à escola sem uniforme, descalças e a carregarem os livros em sacos plásticos. Isso chocou muito a nossa sensibilidade e tentamos procurar uma forma de alterar esse cenário triste. E não só. Todos os inícios dos anos, muitas mães vinham ao nosso gabinete, do gabinete municipal de assistência social, pedir material escolar para os seus filhos. E nós conseguíamos, às vezes, ajudar alguns, mas não era possível ajudar a todos. Queríamos abranger muito mais pessoas, por isso, veio a ideia de arranjar padrinhos para poder adotar maior número de crianças. Bem, neste momento, conseguimos 25 crianças apadrinhadas. E os padrinhos não chegam aos 25, alguns voluntariaram-se a apoiar mais do que 3, 4, 5 crianças. É o caso da senhora Ivana Soares, que apostou em 5 crianças. O senhor Inúcio Ismael apostou em 3 crianças. Ele e a sua família apostaram em 3 crianças. E muitos outros que foram apoiando individualmente a uma ou duas crianças. O caso da dona Yasmin, a Yasmin Abdulla apostou em uma criança. Selisa Hamed também apostou em uma criança. E nós estamos muito a agradecer a essas pessoas que voluntariaram-se a apoiar a nossa causa. Que tornou-se uma causa global agora. Porque eles também já são parte do projeto e têm nos ajudado muito em ideias e aconselhamentos. De princípio, nós estamos a trabalhar só com o nosso município. E são crianças que entram este ano pela primeira vez à primeira classe. De preferência. Não nos fechamos às outras crianças quando vemos que as condições não permitem que tenham o material escolar adequado. E essas crianças, aos padrinhos, nós pedimos que apoiem de primeira à quinta classe. Aqueles que não estão em condições de fazê-lo, vão fazer até onde puderem. Mas para este ano, conseguimos padrinhos até aqui para 25 crianças. E demos informações de outras pessoas que têm feito o depósito. Que vamos depois, daqui a alguns dias, juntar tudo e ver quantas mais crianças poderemos adotar. A maior parte das crianças adotadas são órfãs. De pais que apareceram de HIV, de outras enfermidades. E tendo uma criança de educação, pelo menos da primeira à quinta classe, já é um passo gigantesco dado para elas. Muitas das crianças ainda ressentem-se de questões alimentares básicas. Mas, neste momento, nós estamos mesmo virados, focados para o processo do ensino. E daqui para frente, vamos tentar, depois de garantir que eles já têm educação, vamos tentar procurar formas de garantir, pelo menos também, a alimentação básica para que a criança vá à escola nutrida. Nós garantimos a cada padrinho mandar um relatório trimestralmente de como a criança tem se comportado na escola e em casa. Temos uma equipe que está espalhada pelo terreno, pelos cinco postos administrativos, que vão fazer o acompanhamento dessas crianças, tanto na escola como em casa. Faremos monitoria e mandaremos relatório para que os padrinhos se sintam motivados, no ano seguinte, a continuar a apostar nas crianças. O nosso maior objetivo é pôr as crianças na escola e garantir que elas permaneçam lá. Nós temos o Gabinete Municipal de Assistência Social, que pode receber, para quem quiser doar em vivo, material escolar, assim dizendo, nas pastas, sapato e uniforme, os cadernos. Ou então pode depositar na nossa conta do Standard Bank, a conta do Conselho Municipal do Standard Bank, 2 mil meticais que garante o ensino para todo o ano. Sim, nós queríamos apelar as pessoas a aderirem ao nosso projeto, porque sempre que nós pudermos ajudar uma criança, não fazemos bem só aquela criança, fazemos bem a sociedade. Uma criança educada é uma criança que tem um futuro, é uma criança que tem expectativas. Não vamos diminuir assim o índice de marginalidade nas ruas, vamos diminuir o nível de prostituição das raparigas, porque muitas das vezes o que leva as meninas a irem à prostituição é falta de educação e falta de alguém que as incentive a ir à escola. Se nós continuarmos nesta causa e apostarmos na educação, principalmente da rapariga, sem descurar dos rapazes, será um bem maior para a sociedade.